Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí? Não você quer dizer que é um palado. Ou é um palado ou um palado, ou um palado. A gente quer dizer que é um palado que saibam, são vocês! Nós estamos criados como palado do Tunes. Nós precisamos a palado do tipo, mas você tem um palado que você diz que é isso. Você deve fazer um palado que você está grata! Uma palada que você causa isso. A gente quer dizer que é uma palado que você acha que é uma palada. Você não vai estar com isso em uma palada. Você está ali em uma palada pela palada. Você tem uma palada noite. B невas, o tornar o destino é uma espécie federal, é uma espécie fala que você quer nessa vida dame? Eu sou... quero te falar sobre a chórica do Christian himome非 com esse reino. Você é um homem que não me abraça... voltar e irionar para dor um tempo você vai Busca Mais. Não, não forgiveness dele! Eu amigos Mirror estiola? A�� você me stagedi S velas. Porque o Americano vai te dar uma vez de verte no national... Isso o que você sabe com você. Não há something acrole! Você sabe sobre ela? Meus amigos e meu extremo! M сек la viagem de digitar tão pra me fazer isso. Nébora que tuas tudo. Nébora que tuas mangueiro como que tuas catorias. Ele não gabia uma amiga com certeza de quando você데i esses anos, earnestos de as mãos de catorias e aquilo se chamou uma coisa de maio ou de cara de maio? Cache-maio. Cache-mai-ui? Cache-maio. 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 Quase uma cache-maio. Nébora que cabineu em torna. Em torna o fulado. Vocêimizi a fulado e os jantos com 네ia. Cache-maio. Encarar que não há uma vida. Mas não impecável há nada. Onde também a empressão meados de caras. A gente vai avançar em termos da camida. Ou não, é isso. Isso não dá para a camida. Mocas, só você vai ver. Vocês vão virar! Vocês vão virar! Você vai lá a camina. Você vai com você? Seu nome com a caminasoa da camina. Segundo a camina! Vocês vão virar-se na camina. Elas sãoiam com o velho do grupo. O velho, galera. Próximo. Mas vim me dizia a minha filha Não confia em mim Mas não se tornou em um pouco Não se tornou a sequer E não se tornou a outra E não se tornou a me Vou fazer isso Meu Deus Uou Não me encerra minha filha Não vou dar uma fonte Fá que você me fala Fá que eu não vou falar Fá que eu falo Sim E assim O que você dizia? Você é a espécie? Sou eu A carrega? A mulher Você A qual tolou? Eu dizia Eu vou falar Eu sou eu Não sei Aonde que lhe me respeite? Olhe com muita coisa, não deixa eu... Olhe com muito, ue meu Guási! ou eu me respeite? Olá! O que é isso? Olhe com você, o que é isso? Olhe com muita coisa, olhe com muito. Tem com muito mais de maio e de zidinho, se você ganha a melhorar de uma luta, morrerá em cama, o que é por cima? Como você paga eu me uso mais um pouco, a gente faz mais um pouco. Você fazia a melhorar da minha vida. Quando você viu, quando você está fazendo isso, você faz um pedido que você faz uma coisa. Você disse que você faz uma carne de carne? Você tem que morrer no gênero. E você faz uma carne de carne. E você faz uma carne de carne. Não, não é o que é isso? ... ... ... ... ... Não é só isso, não é só isso. E o que é que não tem que serão no mesmo? Cara, é isso que não tem que serão no mesmo, rs então. E depois, nos vamos começar a conversar com a lupa. Mas eu não passo a conta, né? Não está no mesmo, senão não vai empezar com a lupa. Não, eu não vi as reuniões que não se faz elas. Até que eu não conseguia as equipagens, a língua que tenho para vocês. Que possível, não é que eles vão ser que nós vão ver os lupa com a lupa em vão lá. Porque nos há uns pontos de lupa, essa é a senhora que eles vão vir no mesmo. E não é mais um homem que eu queimando. Seu queimando! Seu queimando ao longo do século, não estava fechado com ele. Teuco e torna se Fui, você vai dar uma coisa que não faz mais mais um nome. Não faz mais uma coisa que não faz mais 70 de mecanhar. Não, não faz mais nada! Isso não faz mais nenhum. Você vai ter que comprar um homem pequeno, e vai dar um ação para quem falhar, e vai dar o que você vai ter. E eu me lembro. Eu tenho um homem muito bom. O traversal deles... Os irmãos negtuarem os irmãos agolhas dizem que te contaram seu irmão... Все일is vão precisar de 상o de seus irmãos! Não sabemos os irmãos nai ofagine em. Arbeit digente a Deus Kame kameu-jeis é 이용 senad어� tudo quanto te flar os cavalos a cada um. Eu perdi-me muito para você e meu irmão' Os irmãos me conhece e eu preste eu ainda? Aonde eu... A vida eu disse que você deuA Aperiac Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. , , , , , , , , , . Eu poderia dizer sobre isso. Eu sou o pessoalinda counselor. S Eu nãohenso. diaphragm o dia. 8. 13. 15. 15. 20. 20. 20. 20. 21. 22. E aí Você acha que você gosta de me e o mal é? Você que não... Não, não. Deixe-me dar o tempo, porque você não me serviu. Eu queria falar isso. Eu quero falar dele em paz e eu gostei, porque eu já me choquei a minha vida. Não, você não me senti. Eu já me senti, eu não me senti. Eu já me senti. Eu já me senti. Eu ei, eu não me senti capa do homem. Eu não me senti capa do homem. O homem não me senti capa do homem. Mas eu me senti fã do homem. Eu não me senti nada. Eu disse essa não. Eu não me senti assim... Eu não me senti um homem. Errollou-se aí a gente que diz que brevemente não fazemos cois das suas Detremunas 猜 stellou Oi gente Popula amém? Sóo calma vomom amor! É check期. Jéssicaado. Estim continentente? Mas assim tem a várias avoir rolado. Bem, tem gente que não quer Canadian como? Ord hora de falar alguma coisa? O que é eu queeren? No Concordo amém doom. Bem, doomنا. Freiya Hazsa tomato! Frei!